Nesse vídeo de Assassin's Creed Origins eu quero mostrar pra vocês como ter flechas de fogo infinitas no seu jogo. É bem simples, você vai pegar a tocha do seu personagem, que é segurando a seta pra direita, tá? E você vai puxar o seu arco e encostar as pontas da sua flecha na tocha. E você vai ter flechas de fogo pra você incendiar os locais que você for passar no stealth. Se você quiser incendiar a aldeia toda primeiro pra poder passar, assustar os caras, isso vai ajudar demais. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!